Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou comentar com vocês a minha experiência com o Zenfone 6 durante uma semana, um pouco mais de uma semana, quase 10 dias, usando esse smartphone com uma câmera flip que é muito legal e é diferente esses smartphones, a experiência é outra, eu vou tentar focar na câmera que foi o que eu usei, assim, eu sou uma pessoa que não tiro tanta selfie assim, não fico tirando selfie tem gente que tira muita, muita selfie, então você é esse tipo de pessoa, pense que você vai sempre abrir aqui tem que mudar a câmera frontal e ele vai abrir, então, enfim, você vai ter uma qualidade incrível, isso não atrapalha em nada mas é isso, vocês lembram que quando você for tirar uma selfie, a câmera vai virar para você eu não tiro tanto, às vezes eu tiro mais fotos com a câmera de trás do que com a câmera frontal aí sim, quando eu faço stories no Instagram, a coisa muda, porque aí sim eu vou usar a câmera a qualidade nos stories não é a mesma de você usar a câmera nativa, nem estabilização, nem qualidade de imagem, nem nada quando você está fazendo stories é totalmente diferente, mas você grava com a câmera e posta no Instagram, fica bom mas não é legal fazer isso, mas isso eu acho que não é uma característica do Zenfone 6, mas sim do Instagram com smartphones Android bom, o lado bom de ter uma câmera flip é que você tem uma tela gigante, você não tem notch, você nem tem entalhe, você não tem nada atrapalhando porque a câmera que é para usar como câmera frontal, está aqui atrás, ela simplesmente levanta e você consegue tirar uma foto sua então isso é muito legal, você tem uma tela bem grande para você jogar a consumer media sem interrupções é uma tela de 6.4 polegadas IPS com resolução Full HD, é uma tela muito boa, não tenho o que reclamar da tela, é uma tela padrão ali bem legal, tanto para você jogar, assistir, de boa, e é aquela coisa, não tem nada te atrapalhando no meio da tela quando você está usando um smartphone, o que é um ponto positivo o alto-falante ficou bem escondidinho aqui em cima do alto-falante frontal para ligações e tudo mais tem o outro alto-falante aqui embaixo, ele tem entrada para fone de ouvido, então ele manteve a entrada P2 USB tipo C para carregamento, então ficou bem completo e ele ainda manteve o leitor digital aqui na parte de trás ele não tem um leitor sobre a tela, então o leitor funciona bem é bem rápido, mas eu achei que ficou um pouco em cima, na verdade é porque o aparelho é grande não é um smartphone tão pequeno, então você vai pegar, põe o dedo lá com a capinha é mais fácil achar o leitor do que sem a capinha ele não é um smartphone fino, não, ele é um pouquinho mais robusto não passa aquela experiência de smartphone fino, mas enfim, difícil achar um smartphone fino ele é um smartphone que pesa quase 200 gramas, não é tão leve, nem tão fino como outros smartphones mas não atrapalha, a traseira dele é bem bonita também, apesar de usar ele só com a capinha essa capinha já vem na caixa, tem um design bonito, tem as câmeras ali, um design diferenciado também não é nada padrão, você não vê outro smartphone, até então porque ele é um dos únicos que eu acho que tem com câmera flip o que é bom, e as câmeras, assim, é bem legal você poder tirar uma foto, uma selfie, sabe, quando você abre aquela câmera de selfie você está acostumado a usar outro smartphone, eu testo muito aparelho aqui no canal então você pega um celular, você está acostumado com uma qualidade frontal que não é essa porque é a câmera de trás de quase todos esses aparelhos agora você abrir aqui e ter uma câmera frontal com uma qualidade muito boa ter uma câmera wide na câmera frontal é muito legal também eu falo câmera frontal porque está virado para mim, virou para frente, é câmera frontal estou usando para tirar uma selfie, obviamente fica como câmera frontal então você ter uma qualidade tão boa quanto tirar com a câmera virada para trás é a mesma qualidade, então isso é muito legal então não faz diferença eu mostrar as fotos que eu tirei de mim, as fotos que eu tirei de outra coisa porque você vai ter a mesma qualidade, tanto com a frente quanto atrás então isso é legal para vídeos e tudo mais, se você quer gravar um vídeo ali em 4K é só você escolher a resolução 4K é só começar a filmar você com a câmera virada para frente, uma qualidade legal e eu que filme bastante, gostei disso, gostei bastante às vezes eu faço alguns vídeos com o celular, estou em algum lugar, faço alguns takes eu uso o próprio celular, não preciso usar uma câmera porque sim, tem câmeras tão boas quanto câmeras profissionais ou câmeras que eu uso para gravar outros vídeos aqui no canal dá para você gravar com o smartphone sem problema algum algo legal também, quando você está aqui na câmera você pode segurar o botão de volume, ele não vai tirar uma foto ele vai simplesmente começar a levantar a sua câmera se eu quiser deixar ela assim, eu posso eu não preciso levantar necessariamente ela toda para cima o que é um fato bem legal, ela fica assim por exemplo, se eu estiver olhando de cima e quiser tirar uma foto, eu posso se eu quiser subir mais, eu simplesmente aperto e ele sobe até o máximo se eu quiser voltar, eu seguro o botão e ele vai descer e subir então fica bem legal, eu posso deixar do jeito que eu quiser e se eu mudar para câmera frontal ou câmera traseira, aí sim ele volta a ficar normal cliquei aqui para voltar como câmera frontal, cliquei para deitar e pronto aí ele já fica fixo aqui de novo é algo bem legal, ele tem uma câmera wide aqui então você tem um ângulo mais aberto, é legal você tirar a câmera é boa, não é aquela super câmera, nossa, a maior câmera de todos os smartphones não, mas é uma câmera muito boa, sim então é bom você também tirar fotos com o modo retrato com a câmera virada para você, tem uma qualidade bem legal, um recorte muito bom eu gostei bastante das fotos, tirei fotos à noite também, aquelas fotos muito boas ficou a qualidade bem legal tirei fotos à noite também, teve uma qualidade bacana, não teve tantos ruídos assim assim, eu não testei tão a fundo o Zenfone 6, como eu falei, foi alguns dias de uso logo mais eu trago um review completo para vocês, mas vocês viram bastante fotos que eu consegui tirar com ele, levei ele onde eu ia, no mercado, enfim usava ele para tudo quanto é canto e essa foi a experiência que eu tive com ele ele também tem um botão aqui na lateral, que é o botão que fica mais aqui em cima que é o do Google Assistente, você aperta e ele simplesmente abre o Google Assistente é legal, melhor que ter um botão de Bixby que ninguém usa e sim o Google Assistente às vezes você vai perguntar alguma coisa, fazer alguma ação, você não precisa falar ok Google, você simplesmente toca no botão e já faz ação eu principalmente uso bastante porque eu uso lâmpadas para controlar com a voz às vezes desligar o ar-condicionado e tudo mais então para mim é um atalho excelente quando eu não estou usando ali então para mim é um atalho que eu realmente uso outra coisa, desempenho eu instalei muita coisa aqui e a gente sabe é um smartphone totalmente poderoso, um dos melhores que você vai achar no mercado assim, ele está entre os tops de linha quando se trata de desempenho esse modelo que eu tenho aqui é o de 8GB de RAM ele tem 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e tem um Snapdragon 855 cara, é um smartphone que vai rodar tudo eu fiz o teste do Leão Tutu aqui, deu cerca de 360 mil pontos, 366, alguma coisa assim é uma pontuação muito alta então ele roda tudo sem problema algum você não vai esquentar a cabeça com travamento eu instalei aqui nele o Cough Duty, instalei a Salt 9, Pug cara, tudo no liso, sem problema esquece travamento o sistema é muito, muito fluido, não tem nada eu tirei os botões também para a gente ter mais um espaço de tela por exemplo, você vai entrar em configurações, entrar em alguma coisa ficou bem legal e bem mais fácil para voltar por exemplo, estou aqui em configurações para me voltar eu simplesmente deslizo de baixo para cima e pronto, já voltei o sistema também está muito limpo lembra bastante o launcher do Google está bem limpo, você arrasta para cima ficou bem fácil de usar e o modo como você volta, ele não fica um botão aqui embaixo que é meio confuso mas simplesmente você desliza para os lados ou para cima e volta ficou bem fácil, você desliza para cima e segura ele abre, os aplicativos abertos cara, ficou muito bom bem limpo, bem fluido tem o tema escuro e tudo mais está bem completo leitor digital, como eu falei apesar de ficar aqui em cima, funciona bem também e além disso, ele tem uma bateria de 5.000 mAh o que é bastante bateria eu consegui passar o dia todo usando sem esquentar a cabeça é uma bateria realmente bem alta às vezes você pega um smartphone que tem 5.000 mAh de bateria a marca vai usar como destaque o destaque vai ser 5.000 mAh de bateria desse aparelho porque é um ponto forte na maioria dos smartphones é bem difícil você achar um aparelho com 5.000 mAh de bateria e ainda entregar tudo que ele entrega por exemplo, o Galaxy S10 é um smartphone que lançou há pouco tempo é um top de linha e ele não tem 5.000 mAh de bateria ele tem 4.000 mAh apenas e eu não consegui passar o dia todo com o Galaxy S10 eu uso bastante o aparelho é bem difícil eu conseguir passar o dia todo Zenfone 6 eu consegui, claro porque eu uso demais mas, enfim bateria dura bastante tem uma ótima otimização 5.000 mAh de bateria e no mais eu acho que é basicamente isso o que eu achei dele por enquanto eu claro, eu vou trazer o review para vocês com todos os dados técnicos câmeras tem câmera de 48 megapixels mas daí eu trago para vocês no review resolução de câmera enfim todas as explicações completas aguardem o review comenta o que você quer saber que eu já trago para vocês nos próximos vídeos com ele comenta com o smartphone que você quer que eu compare também o nosso querido Zenfone 6 deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu! Tchau! Tchau!